Um projeto vai ajudar carroceiros de Foz a cuidar melhor dos cavalos. Alunos de veterinária aqui do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas vão verificar se os animais estão em boas condições de saúde. Nós temos aqui alunos de graduação de vários anos, nós temos médicos veterinários residentes, nós temos alunos da pós-graduação em mestrado e doutorado, nós temos professores, então nós temos um time. Pela primeira vez em Foz do Iguaçu, o projeto carroceiro que visa examinar o cavalo, vaciná-lo e analisar para ver se não está sendo vítima de maus tratos teve início na cidade no último fim de semana. Uma parceria do curso de veterinária da UDC Angulo com a Universidade Federal do Paraná, dando uma chance para que os universitários adquiram uma experiência a mais. Ganho muita experiência aqui, eu no exame físico, por exemplo, eu aprendo muito, cada vez que eu venho eu aprendo uma coisa nova, aprendo não só da profissão, de como lidar com os animais, mas a experiência dos próprios carroceiros. Eu acho que acrescenta bastante sim na minha carreira profissional. Ao todo, mais de 30 cavalos foram atendidos. Além do apoio das duas universidades, que dão toda uma estrutura, os agentes do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, também acompanharam toda a ação. O Centro de Controle de Zoonoses ficou responsável por organizar a logística e estabelecer parcerias locais. Então, o CCZ, de forma bastante objetiva e prática, entrou em contato com a UDC e com o Colégio Agrícola para estabelecer as duas bases de serviço. E também fez o contato com os carroceiros, a partir de um cadastro que nós temos na instituição, convidando, informando, orientando e convidando a trazer os seus animais para a atividade. Seu Neiri tem sua égua já faz quatro meses. Ele disse que, por ver um animal em condições ruins, decidiu comprá-la de seu antigo proprietário. Ele nunca a tinha levado para fazer exames. E, por ela estar prenha, não perdeu a oportunidade. É bom, né, cara? Isso aí é bom para todo mundo. Às vezes, você tem o bichinho em casa, tem muitos que não têm condições de levar no veterinário e tal, porque tudo custa caro, né? Então, eu acho uma boa. O governo toma essa iniciativa, né?